Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo sobre Jurassic World, meus amigos, e no vídeo de hoje eu vou apresentar pelo menos para alguns que ainda não conhecem uma criatura simplesmente temível, tão temível ao nível do Indominus Rex, pois é meus amigos. Se tratam do Malussauro e o Diabolos Rex, pois é pessoal, então é claro, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, porque pode ser que tenha muita gente que não conhece sobre essas criaturas e acabam confundindo as coisas, por isso pessoal, nós vamos conversar aqui sobre estes dinossauros, então deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Bom, eu acho que eu já falei demais, então bora começar com o Malussauro, vamos falar primeiro sobre o Malussauro, meus amigos. Para quem não sabe, este aqui é o Malussauro do Universo Jurassic, cara, ele é simplesmente aterrorizante em sua aparência, você pode perceber que ele tem partes, você consegue reconhecer partes de vários animais, de vários dinossauros na realidade, nesse animal. Você pode perceber que ele lembra muito o Concavenator, ele pode lembrar muito o Raptor e também a própria Indominus Rex. Isso porque, meus amigos, o Malussauro, ele era um protótipo do Indominus Rex para o filme de Jurassic World. Olha só que interessante, né? Se você não conhecia, praticamente Malussauro, ele é o esboço do Indominus Rex. Ele não era um híbrido, mas sim um dinossauro fictício da China. Pois é, pessoal, ele seria um dinossauro feito para o filme. Só que essa ideia de dinossauro fictício talvez não fosse agradar a todo mundo, né? Então, por isso foi criado, criado não, foi trazido novamente um conceito de híbrido, já que hibridismo não era novidade no Universo Jurassic, até por isso nós temos as criaturas do Chaos Effect. Sendo a mais famosa delas o Ultimassauro, cara, que é literalmente uma aberração em termos de híbridos, cara. Ele tem parte de vários dinossauros, inclusive muitas pessoas acabam acreditando que um dia o Ultimassauro pode chegar a ser canônico. Eles não são canônicos, ou seja, eles não pertencem à história principal do Universo Jurassic, mas existe ainda aquela parcela de fãs que sonham um dia com o híbrido Ultimassauro aparecendo. Mesmo depois do Colin afirmando que não haveria mais híbridos em Jurassic. Bom, enfim, meus amigos, o Malussauro, ele seria mais feroz do que o Rex e o Espinossauro, ou seja, ele apesar de não ser tão poderoso, você pode perceber que ele não é tão forte, a musculatura dele não é tão forte, mas ele seria mais feroz, o que significa que ele poderia agir da mesma maneira com que é Indômino, sabe? Matando tudo a todos no seu caminho sem tomar conhecimento e ter piedade de nada nem ninguém. Ele seria mais rápido, teria o DNA de vários dinossauros e inclusive seria venenoso. Cara, imagina um animal desse tamanho ainda por cima ser venenoso, cara, pela madrugada, né? Mas com o tempo o design do Malussauro foi evoluindo e a ideia do animal também, por isso o Malussauro foi sendo deixado de lado. E aí nasceu o Diabolos Rex, aquele que seria o antecessor do Indôminos Rex. Então o Diabolos Rex já teria um formato muito mais semelhante ao Indôminos, tendo partes de alguns dinossauros como o Giganotossauro, o Rugops, mas também se caracterizaria pela sua alta inteligência, uma inteligência muito semelhante ao dos Velociraptores e que a própria Indôminos já tem, né? Ela tem uma inteligência muito, muito alta para resolver problemas, para resolver puzzles, enfim, a Indôminos Rex realmente é muito inteligente. E o Diabolos Rex seria tão inteligente quanto. Claro que depois de um tempo o Diabolos Rex acabou se tornando Indôminos Rex. Mas aonde eu quero chegar, meus amigos? Bom, tem muita gente especulando ainda sobre o E750 e por algumas características no gelo, na forma da criatura que está no gelo, algumas pessoas acabaram citando o Indoraptor, né? Que poderia ser um protótipo do Indoraptor, inclusive algumas pessoas ainda têm muitas controvérsas, existe muita controvérsia sobre essa história, justamente porque o Indoraptor em si, em Fallon Kingdom, já era um protótipo. Então se o E750 for o Indoraptor, ele vai ser outro Indoraptor, ele não vai ser o Indoraptor de Fallon Kingdom. Ele vai ser um Indoraptor antes daquele Indoraptor ser criado, vai ser o protótipo do protótipo de Indoraptor. Entendeu, meus amigos? Até porque nós temos aquela cena inicial, já expliquei isso no outro vídeo pra vocês, mas caso você não ver, eu peço que você vá lá, mas eu vou explicar aqui de novo. Esses acontecimentos estão se passando antes daquele pessoal que estava num submarino pra pegar pedaços do que sobrou da Indominus Rex, pra levar pro Dr. Wu na mansão do Mills pra ele fazer o Indoraptor. Então isso tá acontecendo muito antes daquilo, aquilo ainda não aconteceu. Por isso é improvável que o Indoraptor que esteja congelado, ou melhor dizendo, se a criatura congelada for o Indoraptor, não é o Indoraptor que aparece em Fallon Kingdom, certo? Mas ele compartilha aqui algumas semelhanças com o Malussauro. Pelo menos na forma que está da criatura do Gero, ele compartilha algumas semelhanças. Na verdade, nós temos essas espécies de espinhos nas costas do Malussauro, que podem lembrar bastante isso aqui, essa parte do Gelo. Apesar que dizem que também essa parte do Gelo pode ser a cauda, já especularam muitas e muitas coisas. Mas realmente, meus amigos, o Malussauro, ele não é canônico. Voltando ao assunto da sua origem, ele não é canônico, o que quer dizer que até o exato momento da publicação desse vídeo, ele não pertence à história oficial de Jurassic, mas pelo fato de não ser um híbrido e casar com o que o Colin diz que não quer mais híbridos em Jurassic, então seria muito interessante finalmente introduzi-lo como dinossauro fictício, cara. Seria uma boa maneira de apresentar um dinossauro totalmente novo que não é um híbrido. E ainda assim, manter a novidade e ineditismo sem espoilar praticamente nada de Jurassic World Dominion. Então essa é uma teoria baseada, apresentada pela silhueta que há no Gelo e também pra vocês conhecerem o Malussauro. Tem muita gente que fala que o Malussauro é o próprio Indominus. Não, ele não é o próprio Indominus, mas do esboço Malussauro nasceu o Diabolos Rex e do Diabolos Rex nasceu o Indominus. Então uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E seria realmente muito, muito interessante ter esse animal uma vez por todas na franquia. Mas é isso, meus amigos. O que vocês acharam, ou melhor dizendo, o que vocês acham da ideia de termos o Malussauro à vida? Já que uma vez que ele foi pensado em se tornar sim um animal canônico, ele foi o esboço do Indominus Rex, mas que foi abandonado. Então o que vocês acham de termos um dinossauro fictício inventado para o universo Jurassic e não ser um híbrido? Lembrando, isso casa com a ideia de não termos mais híbridos, porém ainda assim nos traz uma boa novidade. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e é claro, se inscrever no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World e que a força esteja com você sempre!